Dormir uma boa noite O nosso tema é sobre o fundamento da santidade Há dois perigos que a gente pode passar nesse assunto Um deles é o conceito que nós estamos na graça E que portanto não temos nada que fazer Para caminhar nesta ideia da santificação O outro perigo é que a gente coloca a santificação como regras e normas Uma espécie de coleira no pescoço A gente tem aquele cachorro que anda de coleira E você não pode soltar Ou você tem aquele cachorro que anda com o dono E o dono manda ele parar e ele para Um tempo desse eu vi um cachorro assim que me encantou O dono chegou na porta da padaria Mandou ele ficar Ele ficou do lado de fora Depois ele foi lá, comprou as coisas E saiu, chamou Chegou na rua Fez ele parar, ele parou Depois vamos passar, ele passou Eu digo, eu quero ser um cachorro desse Com o senhor Eu não quero aquele de coleira Que fica amarrado Eu quero ser um cachorro Que ouça a voz do meu senhor Esses são os dois perigos Que nós temos nesse assunto Eu estava ali me Me deleitando com o pastor Paulo Quando a gente fica curtindo A vergonha inseguro E derramando-se diante de Deus Mas Deus ouve Ele ouve Ele não é surdo Um poeta Um poeta nordestino Disse o seguinte Fiapos nos dentes E rosto amarelo É tempo de manga Vou limpar minha boca No punho da manga Senão meu patrão Manga de mim E então fui a manga Separar os bezerros Mas caiu uma manga Ensopando a roupa Com frio, no escuro Peguei o Aladim A manga caiu Quebrando-se no chão A mancha da manga Na manga da camisa Me custou Uma pisa de manga Que mamãe me deu Que manga é essa? Essa é uma palavra Que tem muito sentido Você fala manga 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 E ninguém sabe Qual é Se não tiver contexto Vamos abrir A nossa Bíblia Em João capítulo 3 Perdão João capítulo 17 Versículo 15 Jesus orando Chamada oração sacerdotal E ele disse Não peço Que os tires Do mundo E sim que os Guardes Do mal Eles não são Do mundo Como Também eu não sou Santifica-os Na verdade A tua palavra E a verdade Nosso Pai Nós estamos diante Da tua palavra Então nós te pedimos Que abras O nosso entendimento E os nossos corações Para receber a tua palavra E fala conosco Pelo teu espírito Para que em tudo Jesus Cristo Seja glorificado Pois nós oramos Em nome dele Amém Então meus irmãos Todos os textos Mundo Mundo para Significando O universo A terra física O planeta Em que nós vivemos O sistema mundano O sistema deste mundo O governo deste mundo A governança deste mundo Por vezes Por vezes podemos traduzir Este uso Do termo cosmos Como O sistema Que governa Este mundo Que inclui Valores Prazeres Passatempo E aspirações Do mundo Sobre a palavra Mundo Neste sentido É dito Que o mundo Não conhece A Deus Que o mundo Rejeitou Jesus E que Consequentemente Também Não conhece Os seguidores Por isso Também Os odeia Agora Que mundo É este Em cada um Desses sentidos Há um Mundo Que reflete Uma realidade A humanidade Também é vista Como mundo Um grande Grupo de gente Uma Uma Multidão Como esta aqui Pode ser chamada De mundo O público Em geral É chamado De mundo Os judeus E os gentios São chamados De mundo A esfera Humana É chamada De mundo Os não eleitos São chamados De mundo Só os eleitos São chamados De mundo E nós Precisamos saber Como Onde está Isto aqui Porque se eu digo Eu limpo A minha Boca Na manga Você sabe O que é Mas aquela Manga Estava gostosa Você sabe O que é Então Quando a palavra Mundo Aparece No evangelho De João Ele sempre Tem um contexto Por trás Que nós Precisamos Enxergar Só aqui Neste Neste Capítulo Dezessete João Usa Dezesseis Vezes A palavra Mundo Com cerca De quatro Significados Diferentes Se nós Não percebermos Qual é O significado Nós vamos Nos perder Num mundo De coisas Que a gente Não sabe O que é Esta mensagem Foi gravada Durante o evento Da consciência cristã E faz parte De uma série De outras mensagens Que estão disponíveis No Bless Uma plataforma De estudos Bíblicos Focada Em te auxiliar Na sua jornada De fé Acesse o link Que está na descrição E saiba mais O versículo 15 Então Ele diz o seguinte Pai Ele está querendo Peço Que não os tires Do mundo E sim Que os livres Do maligno Do mal Não peço Que tires Do planeta Da terra Mas que os livres Da cultura Do maligno Da influência Do maligno Como isso é possível? Como é possível Que Estando no mundo Não sejamos Influenciados Pelo mundo Do mesmo modo Do mesmo modo Que Misael Ananias E Asarias Estiveram na fornalha Por sete vezes Aquecida E O fogo Não penetrou Na roupa deles E nem penetrou Na pele deles Como pode isso? Milagre da graça Eles estavam No meio do fogo Mas o fogo Não estava neles Da mesma maneira Que Daniel Esteve na cova Dos leões Estava entre os leões E os leões Não lhe comeram Houve um milagre O milagre Da graça De Deus Está no mundo E não ser Cooptado E não ser Dominado Pelo mundo É um milagre Da graça De Deus Este milagre Acontece Quando Paulo Diz lá Em Gálatas Eu Estou Crucificado Para o mundo E o mundo Está Crucificado Para mim Como é que eu Posso viver Num mundo Onde eu tenho Instintos Onde eu tenho Desejos E como Minha vontade Porque instintos São carnais A vontade É psíquica Mas Perdão O desejo É psíquico Mas a vontade É algo Que ninguém Pode me dominar A não ser O Espírito Santo Como é que eu Posso viver Num mundo Sem ser dominado Pelo mundo É possível Se não fosse possível Deus Não teria Colocado isto Na sua palavra Para sermos Estarmos Estarmos No mundo Mas não sermos Cooptados Pela cultura Do mundo Todo conceito Subjacente Ao ascetismo Que surgiu Nos tempos Pós apostólicos Foi baseado Em uma falha Para apreciar O significado Destas palavras De Jesus Que ele disse Não peço Que os tires Do mundo E sim Que os guardes Do mal Aqueles monges Do deserto Eles iam Para cavernas Eles se amarravam Em postes Eles procuravam Lugares Difíceis Eles se martirizavam Eles colocavam Silício Eles tomavam Banho de água fria Eles tentavam Todo E ainda hoje Acontece isto No mundo Que é uma tentativa De você Fazer Autossacrifício Autoflagelação Para vencer o mundo Isso não funciona Porque o mundo Continua dentro De você Eles ficavam Nas cavernas Fora Da quantidade De gente Mas o problema Não é este Eu tenho um pastor Amigo Que ele Creu No evangelho Na cadeia Depois Ele veio Fez Seminário Fez Cursos E depois Tornou pastor Mas ele não podia Ver uma mulher Ele ficava Alucinado Ele tinha Problemas sérios E ele então Colocou ácido Nos seus olhos E se cegou E a coisa Piorou Porque ele Sentiu o cheiro Do perfume E o negócio Era pior ainda Ele foi Aprender braille Para poder Ler A bíblia E poder Ter contato Mas ele Ouvia a voz De uma mulher Ele se citava E como é que faz E o dia Ele estava lendo Romanos Capítulo 6 E quando ele Passou o dedo lá Diz assim Sabendo isto Que o nosso Velho O homem Foi crucificado Com Cristo Para que o corpo Do pecado Seja desfeito Afim de que Não sirvamos Ao pecado Como escravos E aí quando ele Leu isso Ele chamou A esposa Diz Por favor Traga a minha Bíblia Quando eu era Vidente Me dá Vê se Esse texto Está marcado Na minha Bíblia A mulher Trouxe Ele disse Está marcado Sim Mas eu nunca Li esse texto Porque as vezes A gente lê Mas não leu A gente passa Por cima Mas não vê O que a Bíblia Está dizendo E fica só Numa teoria E ele me contou Naquele dia Deus me libertou Do sexo Que estava Dentro de mim É possível Deus fazer milagres Continua fazendo Ele fez Na minha vida Eu fui um ladrão Eu fui abusado Sexualmente Eu tinha Tantas coisas Que religião Não resolveu Que psicologia Não resolveu Que ninguém resolve Mas que Jesus resolve Porque ele pode Fazer as coisas Então meus irmãos Esse ascetismo Não funciona O apóstolo Paulo Estava lá em Atenas No meio De um De um grupo Onde estavam Os dois pontos Mais Que eram os Epicureus E os estoicos Os Os hedonistas E aqueles Outros Ascéticos E ele estava Tentando mostrar Que a única Forma De alguém Ser liberto É por meio Da morte E da ressurreição Com Jesus Cristo Porque não tem Outro jeito Não tem Outro jeito Enquanto o ascetismo Prega A negação Dos prazeres Mundanos E carnais O hedonismo É uma filosofia Que diz Que buscar Pelo prazer É o propósito Da vida Era desejo De Cristo Que os apóstolos Permanecessem No mundo Em contato Com as populações Expostos A sua cultura Em confronto Direto Com o mal Está no meio Porque é só assim O mundo Vai ver E vai crer Se a coisa É real Ou não Nós não podemos Viver numa redoma Nós temos que viver Na realidade No mundo Sendo expostos Mas a vida De Cristo Estando em nós É Entrar no mundo Sem ser do mundo É o grande milagre Da graça Senhor Não me tires Do mundo Não me tires As tentações Porque eu serei Tentado De viver Sem ti Eu preciso Da tentação Porque a tentação Me leva Para a sua presença Isto Quem disse Foi Santo Anselmo Não me tire A tentação Porque eu serei Tentado A viver Sem ti Somente Poderias Ser capacitado A viver No mundo E pregar Para o mundo Estando no mundo Este versículo Também aparece A preocupação Do nosso salvador Por toda a humanidade E A esperança De que esta proclamação Chegue aos outros Para que os outros Sejam salvos Precisamos estar no mundo Para que o mundo Veja a realidade Da vida de Cristo Se manifestando Em nós Não podemos viver En clausurados O sal Tem que estar No meio da massa Tem que estar Aí Interagindo A ilustração Que eu tenho Aqui De um motoqueiro Um motoqueiro Desses que Creu no Senhor Jesus Cristo Que gostava De fazer Essas Corridas E ele foi Lá em Curitiba Para fazer Uma Uma Competição E ele Juntou Todos os Competidores Ali a noite Para pregar O evangelho Enquanto ele Estava falando Do evangelho Um O mecânico Eu vou Eu vou fazer Aqui uma linguagem Mais Menos agressiva Como aquele Mecânico Disse Ele olhou Para o rapaz No meio da pregação E disse Quem me diz Que esse Jesus Filho De uma vadia Vadia Que você agora Coloque a palavra Vulgar Este filho De uma vadia Podia fazer Alguma coisa Por mim Era para o Pregador Ficar irritado Mas não pode Ficar irritado Você tem que Ter a sabedoria Ele disse Este filho De uma vadia Veio Para salvar Este filho De uma vadia E um filho De uma vadia Como você Ele veio Para salvar A gente Da nossa Natureza O rapaz Calou-se E ele Continuou A pregar No outro dia Bem cedo Cinco e meia Da manhã Ele bateu lá E disse assim Escuta moço Eu te provoquei Ontem E tu E tu fostes Tão Legal Comigo Eu queria Conhecer Quem é este Este Jesus Que você fala E o Mendes Então Fez sair Da sua boca A vida De Cristo E mais tarde Aquele mecânico Me escreveu Uma carta Dizendo Pastor Aquele moço Lá Da sua Comunidade Foi A vida De Cristo Que eu precisava Enxergar Hoje eu estou Aqui Começando A minha caminhada Para ser pregador Do evangelho Também Amém Nós não temos Que ter medo Do mundo E nem temos Que se fazer Defensores De Deus Nós temos Que ser Pregadores Do evangelho Oh meus irmãos Velho Não pode Confiar nele Vamos ler O versículo 16 Eles Não São do mundo Que mundo Não quero Que os tires Do mundo Eles não são Do mundo Que mundo Eles não são Desse sistema Do mundo Esse mundo Que odeia Como também Eu não sou Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Eles não são Do mundo Este mundo Que é A estrutura Que governa Este Esta realidade Esta realidade Nós estamos Assistindo aqui Hoje No nosso planeta O mundo Contra Cristo O mundo Anticristo Montando Uma rede Tremenda Para Tornar Inútil A vida Da igreja Mas isso é Impossível Porque os Que são De Cristo Nunca vão Se submeter Ao sistema Desse mundo Jesus Jesus É o Criador Do mundo Jesus É a luz Do mundo Jesus É o salvador Do mundo Mas Jesus Não é Deste mundo Vocês estão Vendo Tantas vezes Mundo Que esses mundos Não são iguais Não é Ele não é Dos reinos Deste mundo Ele não faz Parte Desse Globalismo Desse Controle Mundial Isto aí É outra Esfera Agora Jesus Faz uma Intercessão Importante Ele diz Santifica-os Pela tua Palavra Ele está Pedindo ao Pai Para santificá-los Santifica-os Na verdade A tua Palavra É a Verdade Há uma Igreja Secularizada Pela Sabedoria Do mundo Há uma Teologia Do mundo Há uma Agenda Do mundo Há métodos Mundanos Que estão Tomando Conta Da igreja O que Significa Isso Na prática Significa Que a Igreja Piedosa Deve ser Distinta Perceptível Articuladamente Diferente Em cada Uma Destas Áreas Na Sabedoria Na Teologia Na Agenda E nos Métodos A igreja Precisa Ser Diferente Ela deve ser Na sabedoria Tem que ser a sabedoria Do alto A teologia De Deus A agenda De Deus E os métodos De Deus Isso Envolverá Indivíduos Mas também Envolverá Composições De indivíduos Envolverá As As Congregações As Associações Os Congressos As Denominações Que precisam Ser Santificadas Em primeiro lugar Temos que ser Claros Sobre Qual É A nossa Autoridade Uma Evidência Do secularismo Nas grandes Denominações É que A autoridade Bíblica A autoridade Das escrituras Foi jogada Fora E a autoridade Do consenso Entrou em jogo Doutor James Boyce Ele diz o seguinte As coisas São feitas Nas denominações Hoje Não porque A Bíblia Diz Que deveriam Ser feitas Ou até Porque os Credos Dizem isto Mas porque 51% Do povo Diz Teve uma Assembleia 51% Diz Então Vamos fazer Mas é Bíblico Se não É Bíblico Não pode Se laudisseia Comandando A agenda De Deus Não é 51% É a Bíblia É o que A Bíblia Diz Não são Os nossos Próprios Desejos Se quisermos Ser distintos Nesta área Devemos Fazer O que Fazemos Porque A Bíblia Diz Eu sou Pastor Batista Estou 51 anos Como Pastor Estou 48 anos Numa mesma Igreja Estou Tentando Colocar Um Presbitério Na nossa Igreja Porque é Bíblico Mas tem Tido Dificuldade Não quero Ser Pastor Isolado Pastor Sozinho Porque isso Não existe No Novo Testamento Nós temos Que ter Um conjunto De pastores Juntos De Profetas De evangelistas De pastores E mestres Ou pastores Mestres Nós temos Que ter Uma Mais A tradição A tradição Bate forte E a tradição Faz traição E gera Esses problemas Na maioria Na maior Parte Do tempo Na prática Nós dizemos Assim Não Nós queremos A Bíblia A Bíblia É a nossa Regra De fé E prática Mas na hora Desculpa Da expressão Do pega Pra capar Cai fora Outro dia Eu fui Eu sou De abraçar Gente Abraça E beijo É homem Mulher Criança Velho E velho E criança Mais ainda Porque são as duas Pontas Da igreja Que são mais Desprezadas E como eu estou chegando Já cheguei Na do velho Eu também estou puxando Brasa pra minha sardinha Mas eu Abraço E eu fui abraçar Um pastor Quando eu abracei E beijei Ele Que é isso rapaz Eu digo Isso é bíblico Que conversa Homem não beija Homem Eu digo Homem beija Homem É homem Aí Parei Eu não tenho problema Eu já fui Abusado Mas hoje estou salvo E estou sendo santificado Não tem que viver no passado Eu tenho um futuro pela frente E tenho um presente de redenção Que é poderoso Eu tenho um Deus Que pode fazer coisas A santificação Vem antes de tudo Em buscar sempre Cada vez mais Ter a Jesus Cristo Exaltado em nossas vidas A regeneração é monérgica Foi Deus que fez sozinho Mas a santificação Mas a santificação é sinérgica Deus faz Deus age E eu reajo Há uma coparticipação A maneira de fazer É Descobrir o que ele deseja de nós Para nós Na sua palavra O que a palavra diz Sobre esse assunto O que ele deseja O que a palavra fala Sobre o assunto O crescimento em santidade Ocorre sempre Por meio de estudo piedoso Na palavra As vezes eu tenho feito coisas assim Por muito tempo De repente eu estou lendo A palavra de Deus E aquilo muda Minha maneira E eu deixo A maneira passada Que eu estava fazendo Para buscar Porque eu desconhecia O que a palavra de Deus Está dizendo A marca da igreja saudável E santa Deve ser A verdade Da palavra de Deus Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade O mundo é governado Por fake news O seu príncipe É o pai da mentira Nós vimos aqui O doutor Adalto Falando ontem De uma maneira Tão preciosa Sobre O Deus dos atos Os atos de Deus Na criação O livro dos atos De Deus Na criação Mas o mundo Não aceita isso É mais fácil Para o mundo Acreditar Na criação do universo Por uma explosão De um Big Bang Como científica Como científica Ainda que Sem comprovação científica Do que crer Que há um criador Por trás da criação É mais fácil Tem tanta coisa Tem um fato Que foi interessante Quando eu fui Com a minha esposa Eu fui com a minha esposa A São Pietro Em vínculo Ali A Basílica Você vê assim Você fica babando De tão perfeita Dizem que Quando O Miguel Ângelo Terminou De fazer Aquela obra Ele deu Uma martelada No joelho E disse Por que não Parle Por que não Falas De tão Perfeita Que era E eu não posso dizer Que aquilo ali Foi um amontoado Gerado Por uma explosão Eu nunca vi Explosão Gerar ordem Nesse universo Toda vez Que vem Uma explosão Fica um Bagaço Todo Como é que foi Que aquilo surgiu Porque tinha Uma mente Inteligente Incapaz E esse universo O mundo Tem uma lógica Extrábica O apóstolo Paulo Escreveu Que o mundo Por isso É indesculpável Porque não pode Enxergar Deus Na criação O mundo Faz com que O jogador De vôlei Maurício Souza Seja defenestrado Do seu trabalho Por causa Da opinião De princípios Conservadores Mas quer Impor O passaporte Vacinal Sem comprovação Científica Isso faz parte Do mundo O mundo faz isto Ele tem Essa característica O mundo Dos doritos Já transformou A saúde Das crianças Com seus Produtos Lixoides E agora Quer transtornar Os velhos No céu Com sua Ideologia De gênero Avessa Aquilo que A palavra De Deus Ensina Essa é a Mentalidade Do mundo E ele Vem de forma Lenta E sutil Mas Vem vindo Lá no livro De Gênesis Dá uma pegadinha Aí no livro De Gênesis Capítulo 10 Versículo 10 Abre aí Eu só vou Dar Para mim Aqui é um código Aqui é um código Ele diz O princípio Do seu reino O reino De Nirod Nirod É o caçador Diante do senhor O que é que se caça Diante do senhor Meus irmãos Será que é elefante É rinoceronte O que é que se caça Diante do senhor Se caça Diante do senhor Almas Vidas Há um caçador Aqui Que Diz que o princípio Do seu reino Foi Babel Ereque Acade Calné Na terra De Siná São cidades É o nome de cidades Então Babel Significa confusão Ereque Ereque Significa Lenta Acade Significa Sutil Calné Fortaleza De Anu Na terra De Siná Na Babilônia Aqui Eu entendo Que aqui Essas cidades Falam de alguma coisa Uma pista Há um Um princípio De confusão Lento E sutil Até a fortaleza De Anu Anu É o deus das trevas Anubis Anu O deus das trevas O deus das trevas É satanás Na terra De Babilônia Babilônia É o sistema Que existe Neste mundo E aí Nós temos Aqui uma Uma espécie De trabalho Neste mundo Mas Jesus Está dizendo Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Mas disse Alguém Não existe Experiência De santificação Que nos isente Da responsabilidade Da obediência Pessoal Dia após dia Para ser santificado Eu tenho que ser Coparticipante Daquilo que a palavra Está dizendo Crer e obedecer Estão juntos O Senhor Jesus Cristo Não Leva para o céu Ninguém Que ele não tenha Santificado Na terra A cabeça Viva Não admite Membros mortos Lá no céu Isto É uma palavra Muito linda De John O'Neill De fato A santidade É Aperfeiçoada No céu Mas O começo Dela Está Invariavelmente Reservado A este Mundo Como salvos Estamos sendo Santificados E seremos Glorificados A salvação É sempre Em três tempos Fui Estou sendo E serei Fui Salvo No meu espírito Da condenação Do pecado Estou sendo Salvo Na minha alma Do poder Do pecado E serei Salvo Do pecado Da presença Do pecado Na glorificação Do meu corpo Ele começou E ele vai terminar E este processo É maravilhoso Trump O ano O ano É composto De minutos Que estes Sejam Cuidados Com Tendo sido Dedicados A Deus Não é Dedicar uma hora A Deus É dedicar Um minuto Cada minuto A Deus E a santificação É a santificação Do pouco Que torna Segura A santidade Do todo A santificação Do pouco Torna segura A santificação Do todo Nós vamos Concluindo aqui Que Jesus Torou Para que O Pai Não removesse Seus discípulos Do mundo Mas que Os livrasse Da cultura Do maligno Eu disse Ontem Que desde 2018 O Senhor Me tirou Da televisão Ele me tirou Não estou dizendo Para ninguém sair Ele me tirou Ele fala A santificação É pessoal Mas ele me tirou Da televisão Você não Vai me ver Em televisão Você vai me ver Fazendo outra coisa E de preferência Olhando o que A palavra de Deus Tem dito Para o meu coração Eu preciso dela Não para pregar Eu não vou olhar A Bíblia Para buscar Mensagens Porque isso aí É profissionalismo Eu vou olhar A Bíblia Para que Eu converse Com o meu Senhor Com o meu Salvador E ele converse Comigo É para ele Então o Senhor Pediu ao Pai Que o santificasse Na verdade Da palavra de Deus Essa santificação Tem a trindade Como autora E o crente Como reator Reator Eu tenho uma netinha De quatro anos Que é difícil A bichinha É rebelde Pensa numa criatura Rebelde Mas eu sou avô Eu não sou pai Nem mãe Eu sou avô E avô É um bicho Que o filho Amançou Para o neto montar Então ele É uma outra realidade É uma outra Cultura Então eu tenho que Entrar com ela No diálogo E vão conquistando No diálogo Eu estou vendo Que eu queria Um Deus Avô Parece que é assim Que ele é Ele me vai E quando eu faço Uma coisa Ele diz Vem cá Olha o que diz Minha palavra Aí o processo Vai O processo Da obediência Não é do cachorro De coleira É do cachorro Que anda Com o dono Que vai Com o dono Essa santificação Tem a trindade A verdadeira santificação Tem como base A morte De Adão Com Cristo E a ressurreição Do novo homem Não existe Meus irmãos Não existe Santificação De velho homem Alguém diz assim Mas o meu velho homem Ressuscitou Digo Tá danado Jesus não ressuscitou Com o velho homem Ele levou na cruz Mas não tem nenhum texto Na bíblia Que diz que ele ressuscitou Eu tenho uma natureza Terrena caída Sim senhor Essa natureza terrena É preciso levar O morrer de Jesus Diariamente Mas o velho homem Servo do pecado Este foi crucificado Com Cristo A minha bíblia Garante isso Não tem brincadeira Meus irmãos Queridos A verdadeira Santificação É esta Em que A vida de Cristo Se manifesta Em nós Não existe Santificação Do velho Adão Não há evolução Espiritual Do velho homem Só a morte Com Cristo Pode garantir A nossa Santificação Espiritual Apocalipse Capítulo 22 Verso 11 Diz o seguinte Continue O injusto Fazendo injustiça Continue O imundo Ainda Sendo imundo O justo Ou justificado Continue a praticar A justiça E o santo Continue a santificar-se Ou ser santificado Porque a voz É passiva Eu não sei Por que eles gostam De botar a média Nesse negócio É um troço Do homem Querendo fazer O que não Devia ser feito Mas tudo bem Agora Deixa eu terminar Aquele que tem O Espírito Santo No coração E as escrituras Na mão Tem tudo De que precisa Para a sua Santificação Tem tudo Você não pode Dizer Ah não Tem tudo Se você tem O Espírito Santo E as escrituras Você pode começar Que a santificação Vai se manifestar Mas amados Sem novo nascimento Ninguém pode ver O reino de Deus Nem pode entrar No reino de Deus Esta mensagem Foi gravada Durante o evento Da consciência cristã E faz parte De uma série De outras mensagens Que estão disponíveis No Blessing Uma plataforma De estudos bíblicos Focada em te auxiliar Na sua jornada de fé Acesse o link Que está na descrição E saiba mais